As vezes oramos, Pai, passe de mim este cabeceiro. Nós queremos clamar, uma vez mais Senhor, em oração, apenas um pouquinho, na hora de tuas festes, Trouxe transformação, em plena libertação, não há mais Senhor, em mim, a poder na oração, somente creia. Trouxe transformação, em plena libertação, não há mais Senhor, em mim, a poder na oração, do inferno. Põe a Deus pé, no pescoço dos reis, contemple o cordeiro, que foi morado, somente creia, Apenas confesse e receberá. Outro peça menor, veio aquela sétima bomba. Ó Senhor, amém. 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 te libertar. O Senhor eu tenho, nada me esperar, em meu caminho. O mundo de santos, problemas e aflições, terão que voltar, vai ter as forças do inferno. Com o meu pé, no pescoço do rei, contigo o poder, me foi invocado, Senhor, eu creio, Senhor, eu peço, que recebeu, a bomba de Shalom, Shalom, nunca fecha com corpo, a bomba de Shalom, na data da sétima bomba, na data da sétima bomba, na data da sétima bomba. humblu, toda a terra da sétima bomba, na data da sétima bomba, humblu, super maravilhoso, Obrigado.